Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Cachogamer. Bom galera, eu só vou gravar um vídeo aqui, mostrando a loja do dia, que de hoje? Dia 2 de dezembro. Ó, vamos começar aqui com a primeira esquina. Globo de neve. Tem essa esquina aqui, caraca mano, eu lembrei, é aquela lá que parece com, que tem um, tipo uma esquina que tem um peixinho dentro. E também tem o efeite, que é a mochila do globo de neve. Aqui nós temos chapéuzinha sinistra feminina do Lupino. Ela tem dois, é, negócio. O Lupino e ela sem, a cabeça do Lupino. E o escudo dela, protetora Lupino. Aqui tem o machado mau. Muito legal cara, muito legal. Nós temos, a Valkíria. Pera, aqui temos a Valkíria, né, da temporada 5. E as asas da Valkíria. É o nome da... Asa Gélida, que é o dragão dela. Asa Delta. E aqui é o pacotão. Pera aí. Xamã. Muito legal. Asas aqui aqui. Solta o seu DJ, a dança. Temporada 6. Bondi Kiki. Temporada 9. Corridinha Reade. Temporada 9. Taxista, temporada 3. É muito raro isso aqui, cara. E chamado para a Batalha, temporada 5. Bom galera, foi esse o vídeo. Mostrando a loja da temporada. Valeu, falou.